Olha, vem comigo na trilha da notícia urgente, a notícia não para, onde acontece lá, tem uma equipe da Record, uma equipe do Balanço Geral. Vem comigo agora, uma hora, sete minutinhos, me dá imagem ao vivo, Guilherme Campos, no caso, onde três homens foram presos, agora há pouco, em Ribeirão Preto. E o Gui está ali, ó, na Central de Polícia Judiciária, com mais informações sobre essas prisões. Agora, informação ao vivo, chamou, falou, Guilherme Campos, conta pra gente. Vamos lá, Valentim, é isso, o BAEP, Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, aqui na Central de Polícia Judiciária, no centro de Ribeirão Preto. Valentim, três indivíduos foram presos, agora há pouco, por essa equipe aqui do BAEP, dois menores e um maior. Eles estavam em um carro que foi roubado no Jardim Nova Aliança, região nobre de Ribeirão Preto. O veículo é esse aqui, ó, dá uma olhada, o nosso tegrafista Roberto Luiz mostra pra você. Valentim, o tenente aqui do BAEP ficou de falar com a gente, mas a ocorrência está sendo apresentada nesse momento. Ele disse que quando terminar de apresentar a ocorrência, vai conversar com a gente. Então, enquanto isso, a gente passa algumas informações que nós conseguimos apurar desse caso. Então, esses três indivíduos estavam nesse veículo, que foi roubado em Guariba, em fevereiro. E aí, o que aconteceu? Eles trocaram a placa desse veículo e cometeram roubo em uma residência, no início deste mês, em Bebedouro. E aí, hoje, esses três indivíduos estavam com esse veículo no Jardim Nova Aliança, região nobre de Ribeirão Preto. Essa equipe do BAEP tinha informação deste veículo, que se envolveu em um roubo, que teria sido roubado também. E aí, os policiais abordaram este veículo com esses três indivíduos. E, claro, que quando a polícia começou a perguntar demais, eles não conseguiram apresentar a documentação correta do veículo. E a polícia chegou à conclusão que era mesmo o veículo que foi roubado em Guariba, teve a placa trocada e depois o veículo foi usado para cometer um roubo em uma residência em Bebedouro. Por isso, nesse momento, os três indivíduos estão agora aqui na central de polícia judiciária. O tenente dessa equipe do BAEP está lá apresentando a ocorrência e deve falar com a gente daqui a pouco, Valentim. A informação é que o dono do carro que foi roubado lá em Guariba já está a caminho. Ele já foi avisado que o carro dele foi encontrado. Carro que foi usado para cometer um roubo na cidade de Bebedouro no início deste mês. O dono já está a caminho, então, para recuperar o carro e até dar mais detalhes sobre a polícia, de como foi esse roubo ou até um furto lá em Guariba. E depois a polícia também já vai tentar localizar as vítimas desse roubo que foi em Bebedouro. A informação é que tem câmeras de segurança que registraram esse roubo lá em Bebedouro no início deste mês. Então, esse carro aqui é a peça-chave desses dois crimes. O carro aqui é produto de crime e depois foi usado por um roubo na cidade de Bebedouro. Três indivíduos detidos, dois menores e um maior de idade. A apreensão aconteceu no bairro Jardim Nova Aliança, região nobre de Ribeirão Preto. Por isso, equipe do BAEP aqui na porta da central de polícia de Ribeirão Preto, no centro da cidade. E a qualquer momento a gente volta ao vivo com mais informações, trazendo a entrevista do tenente do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar. Eu volto com você, Valentim. Está aí o nosso Guilherme Campos. A notícia acontece. Lá tem uma equipe da Record, uma equipe do Balanço Geral. E se a gente conseguir conversar com o pessoal do BAEP, o sinal está aberto direto aqui para o Guilherme Campos. Chamou, falou aqui no Balanço. Obrigado, Guilherme Campos. As informações ao vivo direto da CPJ Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto. Agora, uma hora, onze minutos. Apoio, o que é 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 o